Olha aí, tá vendo aí? Nunca fique de gosto. Sem brincadeira, parece que esse cavalo sabia. Ele sabe. Ele sabe o que tá acontecendo. Você acha que ele não sabe? Sabe sim. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós num dia assim um pouco diferente que é o sábado, né? O sabadão do Diogão. Nossa, o que era já bom, ficou ainda pior. Vamos nos divertir, vamos dar muita risada naquela cacetada e aquela coisa. Já vou dar um aviso pra vocês. Senta aí. Bora que bora. O aviso é pra sentar, que ela tem a cacetada. Se você não tá se preparado... É, vai cair se for na nuca. Só quer dar uma... Agora como é que ele te segura na cobra? Pelos dois lados, a cobra ainda conseguiu ter essa propulsão. Porque ela tem essa movimentação. Mas é porque você segura a cobra assim, apertando a cabeça. É, né? Ele não tava apertando assim. Aí deu como se fosse uma esticadinha? Não sei como é que funciona uma cobra. Eu sei. É porque, quer queira, quer não, a cobra pensa, quando a pessoa tá segurando ela, que tá uma ameaça pra ela. Então ela tem que se defender. Bom, pelo menos ele cortou a madeira. Já acerta, não vai ter que descer de novo, né? E é isso. Na verdade ele não precisou descer querendo. Foi como possível, né? Agora eu fico pensando. Essas entradas de casa, assim, tudo feitas de madeira. É bom que é ecológico, mas parece ser tão um pouco durável, né? Frágil, né? Né? Agora também é aquela coisa, não faz que é dentro de casa, acabou a casa. E acabou a vizinhança toda, porque pega fogo. É, nas casas tudo de madeira do lado. Aqui queima tudo, fica só os tijolos. E mesmo assim não quebra. Não tem tijolo. Ah, é verdade. Os blocos ficam tudo lá, senhor. Os blocos ficam tudo esturricados. Mas fica lá, fica lá. Mas fica em pé, né não? Eu tava acreditando, velho, que era a refeição mesmo. Não parece mesmo, né? Parecia real. Parecia até de profundidade, né? Sim. Estranho. Agora, o engraçado é que tipo assim, esses... Eu não vou falar o nome da marca, mas vocês devem associar algum, né? Esses Mio, né? Miojo, né? Miojo não é uma marca, é um... Não. Miojos, é Miojos. Então, eu fico pensando assim, esses daí de carne, calabresa, não sei o que. Você vai comer a mesma coisa, o mesmo gosto. Mesmo gosto. Inclusive, diz que lá no Rock in Rio vai ter, 10 reais cada. 10? Pô, né? Quem já tá no Rock in Rio, já tá na chuva pra se morrer. Ele é bom, ó. Ai, menino, o negocinho ali é bom, né? É, mas ele trabalha em circo. É possível, né? Achei que ele tem talento, viu? Diz que o povo ali sai do lado todo furado. Um furo maior que eu que já tinha. Ela jogou o quê? Não, é o caqueiro com a planta. Só que é de plástico. Eu acho que a mulher foi com a perna de nela e caiu. Ou pela cara dela. Não parece que ela tava gostando. Parece que caiu com muito impulso. Pô, velho, mas jogaria. Beleza, mas jogaria o caqueiro, velho. Mas convenhamos, o problema não foi do ciclista, né? Diz que uma vez aconteceu isso com o meu primo. Meu primo tudo batendo, lascou a boca no chão. Diz que quando ele foi pular o quebra-mola, a bicicleta desmontou com ele em cima. Eu acho que esse povo tá em bicicleta fuleira, que a minha bicicleta nunca desmontou assim, não. Mas você também nunca pulou o barranco doido. Gostei. Gostei. Quando você olha de primeira, você acha que o carro tá vindo de cabeça pra baixo. Mas não. O carro é assim mesmo. Tem dois pneus, tem quatro, tem oito pneus, né? Tem, tem embaixo. Tem dois, quatro em cima e quatro embaixo. O de cima deve ser figurativo. Eu vi esse vídeo no meu Instagram ontem. Agora é meio que um carro anti-capotamento, né? Não, meu filho. Você vai acreditar naqueles pneus, é tudo cenográfico. É, se fosse de verdade ele virasse, ele continuaria em pé. Que nem a frigideira que eu tenho aí, que eu faço tapioca. Que ela vem em duas e aí encaixa assim. Aí você pega e faz assim, ó. É uma tecnologia. Será que em algum momento ele fala assim, cansei desse lado, vou usar o outro. Vou usar o outro e o outro lado é de outra coisa. Saiu, eita pega. Você viu o desespero do menino? Não tem aquele pinguizinho de Toy Story. Sim. Menino, o pior é que eu vi uma matéria recente, recentemente não, já vi há muito tempo. Sim. De um menino que engoliu mesmo e ficou preso. Ficou preso no... Fala assim agora. Tem que fazer cirurgia pra tirar. É, né? Nesse caso aqui, ainda bem que ele conseguiu, né, tirar. Porque se não é cirurgia na hora, viu, filho? Negócio é sério. Parece brincadeira, gente, mas não faz isso não, viu? Não peguem brinquedo e batem na boca pra soprar, não. Só a língua de Xota que ele... Ô, de Xota. Ali pode, que ele foi feito pra isso. É, né? Saber se você engolir aquilo, né? É um pedacinho, né? Quem não cozinha e não come... É complicado. Eu não sei, inclusive, como é que eu ia conseguir trabalhar nessas lojas, negócio de comida. Ia sair... Inclusive, eu tenho um caso aqui pra contar, eu não sei nem se eu poderia contar. Porque foi uma pessoa que me contou que trabalha como psicóloga. Mas, enfim, né? Conte. Que ela tinha uma paciente. Dois por um. Não, não, porque ele pegou a comida e o prato. Pô, ele se... A comida e o prato foi bom demais. Não, tem que levar o prato junto, com certeza. Não tem lógica. Eu quero isso. A sobrança do apocalipse. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. E também aos novos membros maravilhosos. Que são eles... Cauã Almeida. William. Lauristeine Matias. Lucas B. Dias. Amor, eu sempre estive. Vitor Gustavo Dias. Wesley Francisco. Alisson Ribeiro. E Paulo Rodrigues. Sejam muito que bem-vindos, maravilhosos. Tá certo? Oi, a coisa... Demaix. Amor. E se você quer fazer parte dessa fazenda... Não esqueça de tornar-se também membros. Ou seja, quem é ouro tem mem... Se você é membro ouro, você vale ouro. Mas se você é membro diamante, você vale diamante. Que tem muito mais benefício, mas todos têm benefício e todos saem ganhando. Isso, isso doeu muito, viu? Doeu muito e vai ficar inchado por um bom tempo. Se não morreu... Tem que ir no médico. Isso foi muito sério. Tem que ir no médico fazer os exames. Nossa, isso foi muito sério. E que homem fuleiro que não segura a mão na direita. Olá, meus roleitores e minhas roleitoras. Eu sou o Rula, candidato a deputado estadual. E eu sou o Bola, suplente do Candato Rola. Vote em mim, porque se Rola entrar, é com bola em tudo. E dia 7 de outubro, aquele voto de protesto. 33, 1, 2, 3. Rola mesmo! Oi, gente. Aproveitando que a gente tá nas épocas das eleições, né? Algumas pessoas já pediram pra fazer vídeos sobre as eleições. E hoje também vim mais comentários sobre os melhores candidatos políticos. Já fizemos alguns anos atrás. Mas podemos fazer novos se você deixar nos comentários que você quer ver. Tá certo? Que você quer ver. E eu esqueci de pedir pra se inscrever no canal e pra deixar aquele like. Isso ajuda muito, tá? Beijo. O que é isso? Faz uma coisa aceita, né? Não, meu filho. O cabelo dela já é. Já tem já o estilo. Eu acho que ela é indígena. Ela tem uma vibe indígena, que os cabelos deles são assim, meu filho. Uma cor, uma maciez, um brilho. E aqui em cima ela faz como? Se fosse assim. Que é o pior. Todo mundo que arruma o cabelo, que faz produto, que alisa ou sei lá o quê. A maior luta é com a raiz. Aí a gata quer começar daqui. A outra feia, só a outra veia cair também. Três veias no chão. Ela levantando, eu disse, não, é melhor não correr não. Que vai ser mais um pra levar. Veio morre de queda. Só tem duas coisas que matam a veio. O que é, Diogo? Tuberculose e queda. Né? Não, e diabetes, menino. Tuberculose não. Mas se você fosse entrar por essa área, tem também hipertensão. Que vai, hein? Sempre cabe mais um. Fabê, bebê. A favela do grau tem mais. Estamos no elevador de grau técnico. Olha, gente. Tem meia hora, né, gente? Meia hora que a gente tá aqui dentro presa. Vocês viram as festas que elas fizeram porque o elevador tava lotado e elas foram mesmo assim? O elevador quebrou. Meia hora presas lá dentro. Trocaram até a roupa. Eu acho que ele na verdade não quebrou, não. Ele parou porque tem um limite de peso. Será? Tem, você sabe que ele pesa, né? É. Antes dele andar. É? É, tem todo um sistema. Pra saber se pode, né? Se não puder, ele avisa? A pita. Truco para abrir um tinto sem sacacorchos. Tanto sem sacacorchos. E eu fui preocupado. Graças a Deus que foi uma coisa assim, que faca. Eu não gosto de faca. Eu tava preocupado. Eu me cortei uma vez com faca, não foi muito agradável. Nunca é agradável. É, eu não gosto não de faca não. E eu fiquei preocupado com o negócio de estourar e voar nela. Ou cortar ela, sei lá o que. Ih! Ele tava ali já esperando, já, né? Nem sempre a liberdade é tão interessante assim, né? Você viu que provavelmente ele tava criando em cativeiro. Não sabe, já foi pra água, pra... É... E ele tava escondidinho, nem deu pra ver. Eu vi só depois. Porque eu tô perto do computador, né? Complicado, viu? Como é que fica o sentimento da pessoa agora? Olha aí, tá vendo aí, né? Nunca fique de gosto. Ei, sem brincadeira, parece que esse cavalo sabia. Ele sabe. Ele sabe o que tá acontecendo. Saco. Você acha que ele não sabe? Saco, sim. Vixe, mano! O que que o diabo era aquilo, menino? O que é isso? É uma panela de barro? Eu acho que deve ter sido. Acho que era. Mas o que eu achei estranho foi eu boto um ovo cron em cima de tudo já pronto. É, não faz muito sentido, não. Bom, não vai comer mesmo, né, agora? Não, não vai, não. Depois desse, já não. Agora é claro. É porque eu ouvi dizer que quando você fuma cigarro, né? Aquilo da boca fica preto, né? Preto, é. Esse lugarzinho. Agora ele foi pegar um adaptador pra botar na boca. Bota assim uma taca. É por isso que aquele povo usa aquele negócio grande, né? A mulher chique. Eu acho aquilo muito chique. Se eu fosse uma fumante de 60 anos, eu queria dar aquilo. Se eu fosse uma fumante, também usaria aquele negócio. É uma mãozinha, fica bem assim. E o cabelo assim como tá o meu, só que cheio de creme pra ficar assim bem desenhadinho. Bem desenhadinho, é, né? Nossa. E com aquelas roupinhas, sabe aquelas roupinhas aí? Igual a Cristina de... Em 60. Cristina de... Maguileira. Amor. Alma gêmea. O maior perigo é que ele não se defendeu, né? Do carro, ele tá até pra se defender. Agora de um... Jamais. Me dizer o que eu posso e não posso ser, mas até que eu já acho um rap, só tô alto com o meu rap, só não é pra você. Com o que lado do monte, falar com os dois estudos do dogma, é pra você, tá dando forte, vou falar da minha vida, tem que beijar, com o milhão, com a sua voz, nome de núcleos, eu tô te dizendo, não sei o que não é, vou falar dos outros, tem que você, mas se mantém pé pra você, foi meu rap, é que essa visão, sabe que você quer ser se mais quer, coração, só você tem que ser sozinho, também na sua mão, qualquer tempo, um, dois, sim, se eu não, antigo, se eu sou mais um, no meu agonião. Eu nunca acabei de office, mas eu imagino que seja algo desse jeito. Eu não sei não, porque que eles sempre remetem a tudo isso, que eu não assisti essa ideia. É porque ela tava cantando muito rápido e não comentava. Não, aquela ali não é rápido, não, aquela ali é uma palhaçada que o pessoal comprou dizendo que ela é a rap mais rápida, isso não existe. Talvez é porque... É rápido quando se entende. Mas talvez é porque... Se não se entende, ela não tá falando nada. Mas e se na verdade é a gente que não tem ouvido rápido pra entender? Gente, e ninguém naquela pau com topetinha, né, pelo visto. E as pessoas também. Sim. Só ela que tem ouvido de flash, né. E ouvido biônico. Ei, não parece aquela mulher de Aekarli? Sim. Como o nome dela é Janete Maccourge? Janete Maccourge. Não parece? Será que não é ela? Eu odeio a mãe, né, ela não, menina. Pelo amor de Deus. Mas parece muito. Não, só porque é loira. É. Parece que a cara dela foi desintegrada, né. É, gente, ele morreu. É isso, né. É, ele morreu, mãe. E assim começa o filme de Alice no Pai da Maravilha. Só que ele cai de ré, né. Enfim, é sobre isso, né. Enfim, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que seja uma semana deliciosa pra vocês. E estamos aqui nos encontrando na terça-feira. E eu tô no Rock in Rio, viu, gente. Só pra falar pra vocês. Por isso que a gente tá gravando adiantado. Tem um mês de vídeo adiantado, porque a bealdade quer ficar lá. Eu amo Katy Perry, Katy Perry, Katy Perry, Katy Perry. Aqui pra Katy Perry. Um beijo, gente. Tchau. Até já.